E aí galera, hoje Parque Lago Azul aqui no Rincão A galera tá fazendo treinamento de operação de tirolesa aí Vamos subir na torre 132 degrau, 30 metros de altura, 300 metros de aventura Vamos lá Olha aí O tamanho da torre Legal, né? Bora Vamos lá Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.